e aí e voltamos aqui três horas e vinte e três minutos a Nova Itô FM traz para você o melhor da música nacional e internacional programa mix cento e cinco até as quatro horas da tarde com apresentação de César Jaques e também da presença do mascotinho da rádio Paulo César sempre aqui conosco fazendo alegria do seu domingo é tem um ótimo domingo para você que está em casa no carro no trabalho você está no churrasco na beira da piscina ai que maldade é pecado hein é pecado é nada é uma delícia né é a rádio Nova Itô FM a rádio mais monárquica do Brasil com esse espaço maravilhoso aqui agradecer ao Carlos Ferraz o nosso grande mestre Carlão da Nova Itô FM pelo espaço pela oportunidade aqui do programa mix cento e cinco